Bom dia amigo de Uruçuí, sou candidato a vereador Cobra Choca, dono do portal Cobra Choca e do jornal Cobra Choca Voz do Povo de Uruçuí. Eu estou aqui no bairro Baixada Fluminense, onde estive ontem fazendo uma gravação pedindo ao nosso prefeito que mandasse calçar essas três ruas que dão acesso ao bairro Alto Bonito. Nosso prefeito doutor Wagner visualizou essa solicitação ontem e hoje de manhã já está aí as máquinas trabalhando, limpando a rua para fazer o calçamento. Vão ser calçadas essas três ruas que dão acesso ao bairro Alto Bonito. É daqui de onde eu estou, lá para a beira da pista, lá da avenida principal do bairro Alto Bonito. É para isso, meus senhores, que eu quero ser vereador, para buscar ainda mais solução para nossos problemas. O vereador solicita e o prefeito atende. Esse é o papel do vereador, fiscalizar leis e solicitar a resolução dos problemas aqui em nossa cidade. Portanto, está aí a máquina limpando ali a rua para começar o calçamento dessas três ruas. Eu sou o candidato a vereador Cobra Choca, meu número é 14 mil. Eu pertenço ao partido PTB, que está coligado com o nosso atual prefeito e candidato a reeleição, doutor Wagner, com a coligação O Progresso Continua. O número de nosso prefeito é 11. Para que o progresso continue, vote Cobra Choca, 14 mil, doutor Wagner, 11.